Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e este vai ser um vídeo onde eu vou partenar a minha opinião sobre o livro que faz referência a um quadro aqui no canal que é o Review Literário e espero que gostem e vamos passar ao vídeo. O livro que eu vou falar neste Review Literário é o livro Irmãs Secretas, da Jeanne, que é por acaso um primeiro policial, um dos primeiros que eu li durante a minha vida e como sempre vou começar a vos falar sobre esta autora que é Esta autora acaba por ser uma autora prolífica que para além de assinar com este nome que temos de ver aqui na capa também assina por ser os livros como Amanda Keeg e com o seu nome verdadeiro que é o Jeanne Castell que é digamos dois nomes para além deste que esta autora acaba por assinar os seus próprios livros neste momento ela acaba por ser autora de pelo menos 50 livros que já foram lançados e alguns deles acaba por ser também best-sellers do New York Times que é uma das grandes referências no mercado literário, principalmente nos Estados Unidos da América Esta autora acaba por ser oriunda da Califórnia, mais ou menos nesse lado dos Estados Unidos e acabou por ser licenciada em História e passando depois a trabalhar como bibliotecária numa das bibliotecas da sua zona Acaba por ter nos seus tempos livres a sentir-se compelida através da sua escrita o que fez com que ela não parasse de escrever até os dias de hoje e daí temos agora os 50 livros que ela escreveu até os dias de hoje que é digamos um dos motivos que ela se tornou ao escrever ao longo da sua vida Vive atualmente com o seu marido em Seattle, que é uma localidade dos Estados Unidos e para além disto temos a possibilidade de visitar o próprio site da autora para quem quiser mais informações não só sobre esta autora, mas também com a possibilidade dos seus próprios livros Para este vídeo acabo por trazer o livro Irmãs Secretas digamos o primeiro contato que tive com esta autora e neste livro temos a possibilidade de ver uma história de vida que começou na juventude desta protagonista sendo resolvida já quando ela é adulta digamos que há duas protagonistas assim principais nesta história que desde pequeninas estas duas protagonistas acabaram por ser digamos consideradas como irmãs até principalmente que um segredo principalmente seja o restante das suas vidas sendo assim um dos motivos que fez com que cada uma fosse por um caminho totalmente diferente só que chega a uma altura da vida que estas duas irmãs vão ter que voltar a estar em Judas para resolver digamos lutar pela vida outra vez e principalmente estar em Judas novamente Digamos que aqui neste livro temos a possibilidade de ver estas duas protagonistas sabem intensamente qual é o nome verdadeiro, principalmente daquele homem que destruiu as suas infâncias e digamos que elas para além de saber o nome desse homem também sabem o que é que aconteceu a seguir a esse mesmo homem principalmente aqueles motivos que levaram a que elas seguissem em frente ou pelo menos tentassem fazer isso mesmo Digamos que uma destas protagonistas acaba por voltar à sua localidade que teve a infância que é digamos a Cooper Aislin, um lugar que ela pensou que já tivesse escapado e que não pensam voltar novamente Houve um motivo para ela voltar à sua localidade que é a morte da sua própria avó que é digamos uma das pessoas que ela sempre amou durante a sua vida principalmente esta morte da sua avó acabou por fazer com que ela retivesse as lembraças da sua infância novamente e principalmente de ir até a um local que é um hotel dessa localidade em que a avó foi digamos a dona desse hotel e onde basicamente esse segredo de destruir a infância dela tudo aconteceu Digamos que é aí que quando ela vai até a esse hotel que acaba por ter um momento que ela teme mesmo muito principalmente principalmente no momento em que ela ouve da boca de um homem que está à beira da morte e ela percebe que o segredo entre estas duas irmãs foi descoberto por outras pessoas e acabou por se vir digamos à tona Então ela acaba por chamar a sua outra irmã que é a outra protagonista e as duas vão tentar digamos voltar a ter o passado de volta e tentar arranjar assim um entrave final que vai acabar com toda esta história Esta protagonista acaba de pedir ajuda porque é uma pessoa que era um ex-profiler do FBI que é digamos alguém que trabalhou nesse âmbito e que vai ajudar neste campo e acho que é digamos um dos que vai ajudar a dar uma grande força e descobrir muitas coisas do passado Digamos que depois de tudo o que aconteceu digamos que essa pessoa que ela vai pedir ajuda é a única pessoa que ela confia e que vai digamos dar o que ela realmente deseja Não falta principalmente a intuição dessa pessoa Então ele vai também buscar uma pessoa muito próxima dele que é o seu próprio irmão para eu os ajudar neste caso Vão formar assim uma aliança muito grande entre duas irmãs e outros dois irmãos para conseguir digamos que a verdade deste tério de infância acaba por não subir e não seja digamos de humildade para outras pessoas muito menos que chegue até à impressa principalmente é uma das coisas que um leitor acaba por ter neste livro E na minha opinião até algum tempo atrás foi um dos melhores policiais que eu li até hoje está mesmo no top 3 porque este livro acaba por ser passado pelo livro que eu já falei aqui no canal que foi o último vídeo que eu fiz que é do Furo Imortal de Bruno M. Franco mas que à medida que acabo lendo este livro eu acabei por fazer várias anotações no caderno para não esquecer de me ensinar neste vídeo foi uma história que me fez criar várias teorias desde o início ao fim e acho que foi algo mesmo muito bom algo que este livro me fez fazer foi para além de fazer estas marcações pequenas marcações também teve a possibilidade de me fazer criar várias teorias e estas teorias eu acabei por escrever em post-distas e colocar aqui na história porque eu não queria ter qualquer tipo de marcação no livro e à medida que eu fui lendo este livro acabei por pular estes post-distas ao longo dos capítulos principalmente no final se houvesse espaço por isso é um dos livros que me fez pensar mesmo muito me fez realmente pensar e perceber o que realmente estava acontecendo e à medida que eu fui lendo e fui criando várias teorias e talvez houve alguns momentos que uma pessoa acabou por pensar realmente o que é que estava a passar neste livro é essa dinâmica de eu tentar saber o que é que se passou e tentar criar teorias umas atrás das outras e eu comecei a pensar realmente que esta pode ter sido uma boa leitura por causa disso me fez refletir realmente e tentar descobrir todos os segredos que esta história nos conta e acho que é também um dos pontos que eu achei mesmo muito bom de ler neste livro na minha opinião é um dos pontos que eu achei fundamental numa história como esta principalmente digamos que este livro foi o segundo policial que eu trouxe aqui no canal porque eu acabei por ler outro livro que é A Carícia do Assassino que vou deixar aqui a capa ao lado e depois de ler A Carícia do Assassino eu acabei por ler este livro que é As Mãs Secretas e acabou por ser, digamos, o melhor entre estes dois livros porque sinceramente A Carícia do Assassino foi um dos livros que sinceramente além de ser bom mas foi um dos que eu sinceramente deixei de lado após a leitura deste livro Este livro de Irmãs Secretas acabou de ser um livro que eu li em apenas uma semana porque me fez criar várias teorias me fez agarrar do início ao fim esta história e digamos que uma das coisas que eu gostei mesmo muito deste livro foi essa facilidade que a autora fez com que eu me senti-se como se fosse um agente do FBI e tentar descobrir todos os segredos que contam neste livro porque para além de ter um agente um ex-profiler do FBI eu apenas senti-se como se fosse um agente dessa organização e tentar criar várias teorias, várias coisas e tentar realmente descobrir tudo o que estava a ser escondido para estas suas protagonistas principalmente tudo o que viveram durante a sua própria infância e algo que este livro nos mostra no mesmo mundo é essa facilidade de que a autora tem para escrever a história principalmente de fazer com que todas as personagens tivessem uma ligação entre si e acho que é mesmo algo maravilhoso de se ler neste livro porque é claro que todas as histórias têm as personagens tivessem uma ligação entre elas mas esta vez mesmo cada segredo, cada coisa que é descoberta ou falada neste livro tem apenas ali uma ligação muito forte com não só quando, por exemplo, com duas pessoas mas se calhar com muitas mais talvez com todas que nos é apresentado aqui para além de uma estar a esconder um segredo mesmo que outras pessoas que possam não saber essas pessoas acabam de ser, digamos, cúmplices de uma determinada maneira e é talvez essa ligação que faz gostar tanto deste livro principalmente uma das coisas que eu já disse aqui no canal aqui neste vídeo foi a forma como eu fui escrevendo postos ditos ao longo do livro neste post-it eu apenas notei, por exemplo, comportamentos sobre determinado personagem ou até mesmo teorias que eu tinha durante esta leitura eu acabei por escrever nestes post-its ou seja, eu fiz várias notações e acho que é mesmo um dos livros mesmo bons que me fazem pensar mesmo muito neste livro temos a apresentação de uma família que está a morar, por acaso, nesse sítio onde a nossa protagonista vai e eu, desde sempre, desde que essa família é apresentada nós percebemos que essas pessoas têm um segredo muito grande pelo menos tenho sentido que para além de perceber que existe esse segredo temos a possibilidade de ver para além desse segredo se calhar pode haver muito mais coisas de roda dessas pessoas e acho que é que gostei mesmo de ver isso é para além de tentar descobrir o segredo que essa família tem é tentar encontrar realmente os outros motivos que podem estar por trás desse mesmo segredo principalmente e acho que é algo mesmo muito que marca talvez um bocadinho mais esta história é também ver essa possibilidade dessa família principalmente tudo o que roda essas pessoas e para aquelas pessoas que nunca leram policial acho que este, em mãos de casas, é um bom livro para começar a ler neste género para não ter assim muitas cenas marcantes referentes a, por exemplo, ao homicídio isto não é um livro assim muito forte acho que é, digamos, um bom livro para quem quiser começar, por exemplo, neste género policial um bom livro para começar e também para refletir muito algo que eu gostei mesmo muito é ver como é que a autora escreveu um bom caso policial e conseguir desenvolver isso muito bem e até mesmo perceber como é que a autora colocou neste livro a forma como os gredos e ter uma investigação muito bem desenvolvida pode nos fazer sentir um alívio muito grande e talvez, quem sabe, viver de uma forma muito mais feliz acho que isso também é muito importante uma coisa que está aqui neste livro que eu acho mesmo muito importante é, há aqui uma família que eu já vos disse que fala sobre, tem um segredo à volta dela e principalmente como é que essa família pode manipular tudo à volta deles para conseguir ter pelo menos uma boa reputação da família e aqui podemos ver como é que essa reputação que os humanos querem passar uns para os outros acaba por se calhar prejudicar essa mesma família e principalmente uma zona, uma localidade é algo que me irritei mesmo e isso é essa reputação e ao invés de tentar passar por esse mau pecado todos juntos acaba por tentar esconder todos os segredos e acho que isso não é mesmo algo que me fez também mexer muito com este livro que é essa reputação que é essa família que quer passar e tentar abafar todo o caso para mim é, foi algo que também mexeu assim um bocadinho porque é algo que eu achei, digamos, demasiado fútil para uma determinada família principalmente que me mexe assim de uma forma diferente se calhar porque acho que se uma família tem um segredo e quer sentir-se livre e em paz acho que não tem de ter essa dificuldade em falar às outras pessoas que acontecer de uma determinada coisa e que podem passar por cima dessa dificuldade e acho que isso é algo que não se vê nessa família digamos que foi um livro também que me deixou assim um bocadinho e algo maravilhoso neste livro, principalmente mesmo isso maravilhoso neste livro é ver que duas irmãs estavam separadas desde a infância acabam por ter essa amizade restaurada depois de todos os acontecimentos daqui e principalmente vemos aqui também um bocadinho de romance entre as personagens e acho que isso também é muito bom de se ver e para além disto tudo, eu acabo por recomendar este livro não só por ser um dos melhores policiais da minha vida por ser uma história que nos faz pensar mesmo muito e se quiser, digamos, na minha opinião uma das coisas muito importantes para quem quiser ler, é ler uma história que nos ensina muito principalmente que nos ensina a refletir por isso para mim este é um livro que tem um selo de aprovado para qualquer pessoa que queira começar a ler policiais bem, este é o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha opinião de mais um livro maravilhoso já sabem que aí na descrição há o link dos meus livros e das minhas redes sociais obrigada por assistirem até à próxima e é claro que seria muito bom se pudessem subscrever também ao canal e aí e aí e aí e aí